A população da freguesia de Milheiros de Poiares foi hoje a voto num referendo sobre a possível mudança do Conselho de Santa Maria da Feira, a qual pertence, para São João da Madeira. O ato eleitoral decorreu com toda a normalidade durante o dia. A pergunta é simples. Concorda com a integração de Milheiros de Poiares em São João da Madeira? Em dia de referendo, entre os eleitores, as expectativas estão em alta quanto ao resultado final. Espero sim. Porquê? Porque acho que vamos ter melhor qualidade de vida. Estávamos perto de São João da Madeira para tudo. Tive os meus filhos cá em Milheiros a estudar em São João. Se continuar a vir, a continuar assim, ter os meus netos é a mesma coisa. Pela proximidade, acima de tudo, porque há muitos anos que nós fazemos a nossa vida em São João da Madeira, os nossos filhos. Eu estudei, inclusive, em São João da Madeira, os meus irmãos. E é assim, São João da Madeira é um concelho muito pequenino. Enquanto que a feira é um concelho enorme, tem muitas freguesias. Acho que temos muitas vantagens nesse aspecto, porque acho que São João nos pode dar muito mais do que a feira nos dá, que é muito pouco. Opiniões que convergem com as do movimento contra a agregação, que têm a apontar algumas desvantagens. Por uma questão de história, por uma questão de localização, que Milheiros de Goiás não, em princípio, vai ficar como uma freguesia única, sozinha. Custos que irão ser superiores àqueles que se verificam nesta altura, porque o coeficiente é superior, e seja na Madeira. A corrida às urnas teve mais afluência depois da hora de almoço, mas para o movimento, sim, o maior receio é o da abstenção. Eu tenho algum medo da abstenção. Noto uma coisa que acho que é crescente, e eu notei isso na campanha de rua, que também fiz no Porta a Porta com as pessoas, que é o facto de sentir que as pessoas estão muito desiludidas com a política. As urnas abriram às oito e meia da manhã e encerraram às 19. Durante o dia, os milheiroenses tiveram em mãos para decidir se queriam ou não fazer parte do Conselho de São João da Madeira. Agora, seguimos em direto, ou agora, em direção a Milheiros de Poiares, onde por esta altura está a jornalista Daniela Assunção. A quem pergunto? Boa noite, Daniela. Por esta altura já temos resultados deste referendo? Olá, boa noite, Pedro. Por aqui o veredito já é conhecido. De facto, então, cerca de 82% dos votos votaram sim, contra apenas 18 ou não. Como se pode ouvir, então, a festa é grande. Augusto Pinho Sancho, muito boa noite. Desde já, durante o ataque, estava com pouca esperança de abstenção, de todos os problemas que poderiam adquirir. Para já, qual é, então, o balanço que faz desta vitória? Eu peço desculpa. Qual é o balanço que faz? Primeira coisa, queria agradecer a todos os milheiroenses. Estes, esta moróia de assa, esta juventude que está aqui, estas mulheres bravas de milheiros de poiares, movimento independente pelo sim. Estes são os grandes vitoriosos. Estes são os verdadeiros representantes da vontade do povo milheiroense. Primeiro agradecimento. Esta é a primeira vez que fala. Outro agradecimento muito especial à Daniela e ao seu cameraman, porque, de facto, o Porto Canal esteve connosco desde a primeira hora. A gratidão do povo milheiroense de poiares é a minha gratidão pessoal. Muito obrigada, Daniela. Augusto, diga-me uma coisa. O balanço que faz desta vitória? 80% é esmagador. E com muito além da expectativa. Muito além da expectativa. Referem que nós temos uma abstenção de 46%. Numa aldeia bonita como a nossa, num dia de sol, com festas à nossa volta, com a situação do país em que os políticos estão desacreditados e que as pessoas não vêm às urnas, depois de uma semana de uma campanha no escuro, no silêncio, atirando mentiras para o ar, tentando enganar o povo de milheiros de poiares, a resposta é essa. Melhor que 80% contra 19%. Entretanto, Alfredo Henriquez, Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, já disse numa entrevista a uma rádio local que achava que este processo não ia avançar mais. O que é que tem a dizer? Eu, há bocado, ouvi de facto um bocadinho e transmitiram-me algumas das coisas. Acredito no que a Daniela está dizendo. Não ouvi de facto o Sr. Presidente da Câmara a falar. Tomo por verdade aquilo que me está a dizer. De facto, o povo de milheiros deu uma prova inequívoca de cidadania, deu uma prova inequívoca do seu sim, do seu vontade, do seu querer. Nós sempre dissemos, eu não disse durante a campanha, porque tive que estar calado, por força das circunstâncias e da lei não permitido. Dura lexo, sede lexo, mas eu não posso estar calado. Eu hoje tenho que dizer que me vai na alma. Democracia são aqueles que representam o governo do povo, a vontade do povo. Se isto não é um ato mais democrático, porque foi perguntar ao povo de milheiros o que pretende para o seu futuro. Isto é o ato mais democrático, mais direto ao povo. Muito obrigada, muito obrigada, obrigada. E assim como se pode ver em festa que milheiros de Paiares acaba de se agregar a São João da Madeira, contou com cerca de 1773 votos, 1417 dos quais pelo sim, apenas 320 do não. E assim o sim ganha pela agregação de milheiros de Paiares a São João da Madeira. A jornalista Daniela Assunção a dar-nos em direto o sentimento de alegria dos moradores da freguesia de milheiros de Paiares que votou. Como ouvimos, 80% das pessoas que votaram, votaram favoravelmente à passagem da freguesia de Santa Maria da Feira para São João da Madeira.